No próximo episódio de Clube 57 Ainda estão aqui? Sim, vovô não fecha a porta, por favor Não tô brincando Quantos viajantes? Só dois Só dois? Primeiro você pega o meu solo no Clube 57 e agora quer o meu namorado? Veja onde foi feito esse show Eu tenho certeza de que vamos encontrar esses viajantes Clube 57 Amanhã, 7 da noite Nanique E aí